Deputados e senadores pressionam pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso acontece principalmente após a morte do ativista de direita Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos. Ele morreu no complexo da Papuda, acusado de tentar um golpe contra a democracia brasileira. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, usou a tribuna da Câmara para defender o impedimento imediato de Alexandre de Moraes. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes se torna absolutamente inadiável. E é por isso que nós estamos protocolando este pedido junto à mesa do Senado, com assinaturas de deputados federais e de senadores, em virtude da sua desídia, senhor presidente. Conforme diz a Lei 1079, de 1950, dos crimes de responsabilidade, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 4, no seu artigo 39, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do caso. Senhor presidente, o que aconteceu é muito mais do que gravíssimo. O que aconteceu foi realmente criminoso. Faleceu ontem, senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento. Faleceu ontem Clériston Pereira da Cunha, que tinha do Ministério Público Federal a sua liberdade, deputado Scherini. Solicitada ao ministro Alexandre de Moraes, sabe quando? No dia 1º de setembro, nós estamos em 21 de novembro, no dia 8 de janeiro. Aliás, o Clériston, ele estava, vou achar aqui as imagens, às 15 horas e 57 minutos, o Clériston estava trabalhando. Ou seja, quando a depredação já tinha começado, ele soube das manifestações, acabou indo aqui para a região da Praça de Três Poderes e depois, dentro do Senado Federal, uma foto dele atrás da barreira de policiais se protegendo. Não há nada que o incrimine. Ele desde 2022, ou que o incriminasse. O desembargador aposentado, Sebastião Coelho, convocou manifestação para esta quarta-feira, 22 de novembro, em frente ao Supremo Tribunal Federal, a partir das 2 da tarde. Segundo ele, os excessos de Alexandre de Moraes têm que ser contidos. Ele conclamou todos os patriotas para a mobilização. Dia 22 de novembro de 2023, às 14 horas, faremos um grande protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos homenagear a primeira vítima fatal do sistema judicial na atualidade, o senhor Cléristo, a ele e a sua família. Quero convocar todos os advogados do 8 de janeiro, os advogados de Brasília e do Brasil para essa manifestação. Queremos dizer ao Senado Federal, chega de Alexandre de Moraes. Os senhores têm que remover Alexandre de Moraes imediatamente. Não queremos mais essa figura na nossa justiça. Amanhã é o dia. Todos de preto, de luto, em protesto por essa justiça que não está fazendo o seu papel corretamente. Amanhã, às 14 horas, chega de Alexandre de Moraes. Fora Alexandre de Moraes. Senadores, contamos com os senhores. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, disse que é preciso fazer justiça por Clériston Pereira, conhecido como Clézão. Segundo ele, o patriota assassinado pelo SPF, graças à omissão do Senado Federal. O Congresso Nacional tem que agir urgente e trancar todas as pautas até que o impeachment de Alexandre de Moraes seja pautado, enfatizou Fernandes. Já o deputado Maurício Marcondo, Podemos, do Rio Grande do Sul, disse que não falta acontecer mais nada para uma providência do Congresso. Ele disse que Clézão não tinha nenhum crime, não havia nenhuma acusação formal contra ele. O parlamentar se manifestou indignado e perguntou quem será o próximo. O país não tem mais lei, enfatizou. A pergunta que não quer calar, colega Scherini, é o que falta acontecer para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tomar uma atitude com o que está acontecendo no STF. O cidadão morreu sem ter um crime. 15 para as 4 tem imagens dele, colega Luiz, trabalhando no seu comércio. 4 horas ele veio para a Câmara, foi preso pela Polícia Legislativa. O ministro Alexandre de Moraes, o processo não encontrou uma prova que ele tinha feito alguma coisa. Mas ele, pai de família, ficha limpa, ao contrário de muitos, morreu preso. Depois de passar mais de 30 vezes por problemas de saúde na cadeia. Se fosse o meu pai, se fosse o meu irmão, preso por não ter feito nada, nada, ele não fez nada. Como eu reagiria? Da mesma forma que eu estou reagindo agora. Indignado. Pê da cara. Quem vai ser o próximo? Eu vou ser preso? Posso ser preso, o país não tem mais lei. Nada. Ele não fez nada. O que esse Congresso pode fazer? Primeira vez, primeira coisa, o senhor Pacheco coloque o impeachment de Alexandre de Moraes para ser votado pelos senadores para que a população saiba quem passa a mão e quem tem as mãos cheias de sangue como Alexandre de Moraes. E essa casa, colega Marcel, faltam 20 assinaturas para que a sua CPI de abuso de autoridade seja aberta nessa casa. Apesar de toda a repercussão em torno do caso, Lula e seu ministro dos Direitos Humanos optaram pelo silêncio. Lula, ao invés de qualquer pronunciamento público, preferiu condecorar Alexandre de Moraes com a medalha do mérito do Rio Branco. É assim que reagem os mandarins do Brasil. Importante ressaltar, a maior responsabilidade por todo e qualquer excesso que tenha sido cometido por Alexandre de Moraes ou qualquer membro do STF é inteiramente do Congresso Nacional. Eu lembro a frase de Chico Xavier. A omissão de quem pode não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra toda a comunidade. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.